Bora lá, chat, então, pro nosso segundo episódio desse anime maravilhoso, Boku-to-roboku. O que a gente entendeu no primeiro episódio, ou pelo menos tentamos? É um garoto que pediu pra mãe comprar um desses robôs domésticos, porque aparentemente todo mundo no século 20, 21, sei lá, nos anos 2000 e pouco, tem um robô desse. Todo mundo. E ele, por ser de uma família mais pobre, aparentemente não tinha ainda. E a mãe dele compra, porque ela vai facilitar as coisas da casa dela e tal, e ela vai conseguir viajar e fazer várias outras coisas. Só que o robô que chega é um robô aparentemente diferente do que ele tava esperando, né? Mas bora lá ver. Cara, lembrando, importante lembrar, é 3 minutos de episódio. Só, não tem abertura, é 3 minutos de episódio. Então, presta atenção em todas as referências e tudo. Se você souber todas, coloca nos comentários, porque provavelmente eu vou panguar em muitos. Caiacos, moleque, filha da puta. Ó, até agora, pra ser sincero, tá tranquilo, né? Até agora tá bem menos frenético do que o primeiro episódio. Será que eles olharam e falaram, mano, o primeiro episódio foi muito cheirado, mano. Vamos tentar não usar cocaína quando estiver fazendo o segundo. Vamos dar uma segurada na sala de edição, caras aí, porque, pelo amor de Deus, esse segundo até agora a gente, pelo menos, entendeu um pouco, né? Cara, ela fica mostrando a calcinha dela escrita. Os bagulho, mano. Ou, na verdade, ela tá só levantando, né, a saia numa forma de agradecimento, né? Ela tá, tipo, levantando assim, falando... Só que aí mostra, né, porque a saia é curta demais, mano. Aí os caras aproveitam pra notar, mano. Ó, repetiu a piada do joelho do Napa aí, ó. Repetiu a piada. Arqueur, tá? Caralho, olha isso cara. Acabou. Cara, é muito rápido, mano. Caralho, cara. Eu adorei, mano. Eu adorei, eu adorei, mano. Na moral, eu vou ver muito. Sempre que eu tiver meio triste, eu vou ver isso, mano. Não dá, mano. Caraca, vocês gostaram, chat? Sejam sinceros, hein? Estão gostando? Vocês estão gostando? Vocês estão dando risada também? Ou sou eu que tô igual um idiota aqui achando essas piadas engraçadas? Eu adorei, mano. Eu adorei. É curtinho, é direto, é humor, é isso, tá ligado? Não tem muita firula, não tem muita coisa, não. Brinca com os estereótipos de vários animes. Eu acho isso muito bom, mano. Brinca com vários clichês, vários efeitos, várias coisas que a gente já tá acostumado a ver, mano. Isso é muito bom, mano. Não tô dando tanta risada porque tô comendo com muito da hora. Tudo que é aleatório é bom. Muito bom, queria que fosse maior. Eu acho que os caras não fizeram maior exatamente pra não saturar, saca? E tá saindo, eu acho que é semanalmente, eu tenho que ver o período que tá saindo, mas eu acho que já é pra não saturar muito a galera, não enjoar, saca? Ficar um bagulho bem conciso pra, tipo, a pessoa ir lá, dar um play, dar uma risada, ok, da hora. Bom, é isso, então. Vamos aí pro próximo episódio. Quem sabe, né, como vai ser o próximo. Eu tô louco pra ver já. E aí E aí E aí